Bolsonaro foi um mau militar, foi preso por indisciplina, depois virou um deputado omisso, que só aprovou dois projetos em 26 anos. Honesto, ele nunca foi. Eu só nego tudo que for possível. Inclusive, sua família comprou 51 imóveis, pagando com dinheiro vivo. Com as mulheres, Bolsonaro é agressivo. Vagabunda! Você é uma idiota! Dá com a dito outra! Dá com a dito outra! Mas com o Centrão, ele é tchutchuca. E enquanto passeia de moto e jet-ski, o povo sofre para pagar as contas. O desemprego assusta e a fome voltou. Ele foi um desastre na economia e desumano na pandemia. Estou com Covid! Atrasou a compra de vacinas que poderiam evitar 400 mil mortes. Vem comprar vacinas! Vem para a casa da tua mãe! Esse é o Brasil de Bolsonaro. O povo fazendo fila para comprar osso, milionários fazendo fila para comprar jatinhos. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro.